Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia e hoje a nossa revista abre espaço para franquia. Você tem vontade de ser um franqueado? Você já teve essa experiência? Vamos conversar um pouco a respeito disso, tentar derrubar alguns mitos, algumas verdades, trazer algumas verdades para o dia a dia. E aí o Henrique está aqui? Você já ficou doido para falar, Henrique. O Américo trouxe uma visão mais geral, mas cada caso é um caso e no seu caso o resultado é mais rápido um pouco. Depende sempre da dedicação. Vamos falar da sua franquia. Vamos falar. Os modelos de franquias tradicionais, vamos chamar, sempre tem um investimento. Às vezes a pessoa que vai procurar o franqueador faz uma pesquisa de mercado, às vezes alguns franqueadores ajudam nisso. Nosso modelo é uma proposta diferente. É uma proposta onde você pode ser um franqueado sem ter que colocar investimento. Então eu sou um franqueado e um franqueador. Ah, você as duas coisas. As duas coisas. Eu sempre, quando eu estou mostrando o meu negócio para as pessoas, eu falo, imagina se você pudesse ter uma loja do McDonald's e franquear mais 15, 20, 30. Esse é o modelo de negócio que a minha empresa apresenta. Então, como é que você se torna um franqueado da Real Prestige? Basicamente, você tem uma meta para bater em vendas e você tem que ter equipe também. Nós temos toda a estrutura para dar o treinamento. Primeiro, só desculpa. Real Prestige, né? Royal Prestige. Explica para a gente o que é. Ela é uma empresa multinacional, uma americana. Ela existe há mais de 60 anos no mercado. Ela está presente em 18 países, basicamente nas Américas. A gente faturou no passado globalmente 770 milhões de dólares. Nós crescemos... Em plena pandemia? É, nós crescemos durante a pandemia mundialmente. No primeiro ano nós crescemos 15%, no segundo ano nós crescemos 10%. Que coisa, hein? E agora a gente está num trabalho de crescimento bem agressivo aqui no Brasil. Então, a gente hoje está procurando pessoas interessadas para poderem nos ajudar nesse crescimento. Temos hoje pessoas que trabalham no Brasil inteiro, mas a gente não atingiu nem 2% do mercado que a gente pode atingir no Brasil. Que perfil de pessoa é esse para trabalhar com vocês? Basicamente é um perfil de uma pessoa que queira empreender. Eu vou me colocar de exemplo. Eu conheci essa empresa há 5 anos, eu já tinha tido dois negócios que eu não tinha tido sucesso, aonde eu estava completamente descapitalizado. Todo o dinheiro que eu tinha na minha época, até aquele período, eu tinha investido nesses negócios. E não deu certo? Não deu certo. A segunda empresa ainda existe, mas eu não participo mais dela. E aí apareceu a Royal Prestige. Você já conhecia? Não. Quem me apresentou foi meu irmão, que já era empresário. Ele tinha uma gráfica há 15 anos. A gráfica dele já estava para fechar, nós não sabíamos, os familiares. E ele me apresentou no dia que ele pegou um papel naquela coisa bem fundo de quintal. É assim que funciona. No cafezinho, em casa. É, na empresa antiga dele. É assim que funciona, bate uma meta. Na hora que você bate a meta, você pode assinar um contrato de franqueado. A partir de que você é um franqueado, você pode ser também um franqueador. E a gente vai ganhar dinheiro como? Montando mais franquias e fazendo com que essas franquias cresçam. E hoje, cinco anos depois, a gente é de uma equipe de bastante destaque nacional. Já ganhamos prêmios mais de uma vez, nas convenções que a gente tem. Então, é um modelo diferente. Então, ah, eu quero empreender, mas eu não consigo ter 15, 20. Tem franquias de milhões. Tem franquias de 2,5 milhões, 3 milhões. A gente tem essa oportunidade. E os ganhos são muito agressivos. O que é ganho agressivo? O ganho agressivo, eu posso citar o nome de uma outra empresa? Pode, tem problema nenhum. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo que eu fiz essa pesquisa até para mostrar o meu negócio. Uma marca de chocolate super famosa, a melhor do Brasil, não vou falar o nome, todo mundo sabe qual que é. Tem várias lojas. Depende do gosto. Você sabe qual que é. Tudo bem, tudo bem. Copenhagen, está lá no site deles, então eu posso falar. Eles têm três modelos de loja. O modelo intermediário, que... Por que eu peguei intermediário? Que fatura mais ou menos uma franquia nossa fatura. 100, 110 mil mês, Bruno. Um mês, tá. Está lá, escrito no site deles. Isso aí vai gerar de lucro líquido para o franqueado 12%. 12%, 100 mil, 12 mil. Uma franquia nossa que fatura 100 mil gera para o franqueado uns 30, às vezes 40, mil reais líquido. O alto. Esse número é alto em termos de franquia? É. Quem tem conhecimento, é. Bruno, é alto. Tem dois experts ali. Porque eles podem falar que talvez tenha algo melhor. Eu desconheço. Sim. E quando me apresentam algum negócio, eu escuto todos. Isso. Ah, eu quero te apresentar uma... Ainda não conheci algo que chegue. E você confirma que é um número alto. Sim, sim. Esse percentual é um número alto. Eu acho que tem várias franquias que atingem isso. Porque quando coloca no site, igual a gente viu lá, de 100, 110 mil, média de 12%, sempre todas as franqueadoras são orientadas a colocar por média. Por média. Mas é lógico que a gente sempre tem uma franquia ou outra que atinge um performance bem melhor, chega a 20, 25%, que pode chegar nesses números também. Sim. E aí é de custo mesmo ali, né? Na gestão de cada um, aperfeiçoar e garantir essa melhor performance para as lojas. Agora, Henrique, você estava me falando que você trabalha com seis meses de retorno? Não. Funciona mais ou menos... Eu estou falando aqui. O que eu falei foi. Uma pessoa, por exemplo, que chega até nós, vamos falar. Ah, eu quero ser um franqueado. Eu preciso de três a seis meses para treinar essa pessoa para que ela possa assinar o contrato de franqueado. Porque não é uma franquia que você compra. Ela não tem que pôr dinheiro na frente, não é isso? Na verdade, ela vai ganhar dinheiro porque enquanto ela está passando por esse processo, ela vai ganhar percentual sobre as vendas dos produtos que nós trabalhamos. E aí, de três a seis meses é o tempo médio que uma pessoa que se dedica conquista a franquia. Quando ela conquista a franquia, aí os ganhos triplicam e aí muda. Aí é o que eu falo. Aí você chegou na Disney. Aí você pode também começar a franquear e aí você começa a participar de um programa de bônus extremamente agressivo da empresa. A empresa, só para vocês terem ideia, ela tem 60 anos de mercado. Esse modelo de negócio que eu estou falando para vocês, ele existe nos Estados Unidos desde a década de 80. Ela chegou no Brasil em 2013 e chegamos em Belo Horizonte há cinco anos atrás. Então, a gente está nascendo ainda. A gente está muito pequeno. O Brasil é o sétimo mercado só. Lembrando que a gente está apenas nas Américas. Pô, a gente tem que estar muito mais na frente. A gente está atrás da Argentina. A gente tem um potencial enorme para dizer isso. A gente está atrás da Argentina, a gente está atrás do México. Então, a gente está em pleno crescimento. Por isso que você falou agora, logo no início, que vocês estão investindo no Brasil pesado. Pesado, pesado, pesado. Segura aí, segura aí, espera aí. Vamos aqui, Bruno, vamos contar um pouco. Primeiro, a Ioana Sleep. O que é? A Ioana Sleep é uma marca que veio para reinventar o mercado de sono e relaxamento. Todo mundo, quando ia comprar um colchão, tinha em mente aquela loja branca, cheia de colchão, com um vendedor de jaleco te atendendo. Ótimo isso. E isso não despertava vontade de ninguém. Você recebeu para a sua esposa, para a sua mãe, para você falar, pô, alguém vai chamar a amiga lá, a sua mãe, a sua esposa, vamos lá na loja de colchão? Ninguém vai querer chamar alguém para ajudar. Então, veio a ideia de a gente construir o seguinte. O que a gente pode trazer para que essa loja seja atrativa? Atrativa. E que realmente olhasse para a missão que é ajudar as pessoas a dormir melhor. Isso. Que qualidade de vida, saúde, né? Dormir é o cerne de tudo. Todo mundo hoje começa a fazer exercício físico, comer melhor, mas alguns esquecem ainda do sono, que é o principal. Porque todos os nossos hormônios, toda a parte da nossa saúde começa com o bom sono. Então, a OneSleep, ela focou nisso. Então, ela tem um atendimento, ela está reinventando esse mercado por quê? Ela foca na necessidade do cliente. Então, não é simplesmente deita nesse colchão, se você gostou, é isso que você vai levar. As crianças adoram. A gente tem uma ferramenta, a gente trabalha com muita tecnologia, a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a diagnosticar qual é a necessidade do cliente. Então, ele entra, a consultora vai recebê-lo com um tablet ou um totem na parede lá e vai fazer algumas perguntas. Ou ele vai ajudar a pessoa a identificar qual é o problema, qual é a maior dor que ela tem. E através disso, a gente vai indicar produtos que tenham matérias-primas que auxiliam a mitigar ou até sanar todas essas dores. Então, desde um pijama, a malha do pijama, a pessoa que é calorenta, ela compra um colchão achando que vai resolver, mas não é só o colchão. Às vezes o problema não é o colchão. Aí tem a roupa de cama, o travesseiro, o pijama. E aí vocês fazem esse atendimento? O chá antes de dormir, se eu tomo um chá gelado, o horário do banho. Então, todo esse atendimento é levado nessa consultoria do sono. A gente chama de uma consultoria do sono. É brasileira? É brasileira, mineira, de BH. Não acredito. Gente, que barato. Começamos em 2014, a primeira loja. Ficamos três anos com loja própria. E em 2017, a gente começou o modelo de franchise, inclusive com o apoio da Xerto, lá do Américo. Isso. Que nos ajudou a formar o modelo de franquia. Aí, Américo, ó. E desde então... Eu estava lembrando aqui do nome, viu? Eu estava lembrando do nome, desde que... Nós temos até um curso chamado Franchise University, e que ele participou, também, com a gente. Muito bacana. Aí eu falo assim, gente, eu conheço, mas agora da onde, né? É muita gente, né? Não tem problema não. Nossa, é bacana saber que ele está aí com sucesso, né? Isso é mais bacana ainda. É, que você fica feliz, né, Américo? A loja dele, ela impactou muito. Até eu fiquei curioso, justamente porque ele falava que cuidava do sono, né? Que não é uma loja que simplesmente vende colchões. E aí, isso ficou na minha cabeça, né? Porque eu falei, poxa, não é uma coisa tão simples assim. Né? Eu achei bacana. Que bom ter você aqui junto e a gente ter as oportunidades. Muito bacana. Você está dormindo bem, Américo? Você está dormindo bem? Você dorme bem? Estou dormindo bem, estou dormindo bem. Estou dormindo bem. Mas vamos comparar um pouco com o Henrique aqui, né? O Henrique disse que a dele, né? O Royal Prestige, não precisa de um investimento, né? É pesado, assim. E no caso da One Sleep? Da One Sleep, ela precisa de um investimento. A gente tem dois modelos. Um modelo mais light, que a gente julga ser para lojas de interior e lojas de bairro, a partir de 200 mil reais. E a gente tem um modelo mais full, que é em grandes lacensas, é uma loja mais completa, que tem todo investimento, que é a partir de 450 mil. Tá bom, legal. Você diz não para alguém? Várias vezes. Esse é o desafio nosso, porque quando você está no início, querendo performar, aumentar a sua rede, né? Você acaba aceitando muitas coisas. Mas por experiência, ter trabalhado em outras redes de franquia antes de entrar para empreender montando a própria franqueadora, esse é o desafio, porque o Américo bem falou no início, é o perfil de pessoas. Então, muitas vezes, você tem que saber falar não, porque isso pode ser um problema para você no futuro. Hoje é bom, porque você aceita mais gente, abriu a loja, vai ganhar, mas no futuro vai ser um problema para você. E você me falou que essa semana você disse um não, né? Isso. Qual o motivo? Na verdade, quando eu falo que eu preciso de 3 a 6 meses para que essa pessoa possa se dedicar para bater a meta dela, para ser um franqueado, você imagina que eu vou focar 3 a 6 meses do meu trabalho nessa pessoa. Então, às vezes a pessoa nunca trabalhou com vendas, às vezes a pessoa não tem experiência nenhuma, às vezes a pessoa nunca foi empresário. Então, o meu tempo é muito valioso. Então, só para você ter ideia... E o tempo da pessoa também, Henrique. É um respeito a ele. É um respeito a ele. Algumas pessoas às vezes me ligam depois, pô Henrique, eu quero. Ainda bem. Me ajuda. Eu falei assim, eu vou te ajudar muito mais, a gente não iniciando o processo do que iniciando. Puxa vida, coragem. É duro, mas a gente tem que falar. E hoje, o nosso processo, na verdade, para que a pessoa, para que a gente entenda se a pessoa tem um perfil e tal, às vezes ela também, para tomar a conclusão, a gente precisa de 9 horas com essa pessoa, a gente divide em 3 sessões de 3 horas. Basicamente é um psicólogo, hein? É. É uma terapia pesada. A gente foca muito no negócio, a gente explica muito o que é um negócio, a gente vai falar da rotina só lá no final. Eu quero que ela entenda aonde que ela pode pisar, aonde que ela pode trabalhar, mas algumas vezes, durante esse processo, a gente interrompe. Sim. É ó, ótimo, mas não precisa de voltar amanhã. E é uma coisa, aí é psicólogo, que é um a um. É uma reunião no escritório com uma pessoa. A gente fala bem lá com o nosso time, assim, franchise, aí você mexer com o sonho da outra pessoa. Muitas vezes, é o dinheiro que ele juntou a vida inteira, e ele vai empregar naquilo ali. Então, se não for um perfil bem adepto àquela marca, você vai fazer a pessoa gastar o dinheiro. Foi o que a América falou ali. E além de sofrer, né, gente? O 5% existe, que quer, né? Então, a pessoa vai gastar tudo o que ela juntou, e muitas vezes ela não vai ter tempo de recuperar isso. Muito interessante, né? Desculpa, a One Sleep é de colchões, né? É para dormir, então. E a Royal Service? A Royal Prestige, a gente trabalha com o tecido de cozinha de altíssimo padrão. Nossa, cara, é um negócio muito prático. É, um negócio muito prático, é um negócio que todo... Igual o colchão, todo mundo tem em casa, né? Nós também. Nosso produto, todo mundo tem em casa. Agora faz sentido, cara. Com a pandemia, as pessoas começaram a cozinhar mais, né? É muito interessante. E é um produto bem exclusivo, é um produto que o processo de venda dele, eu preciso de 30 a 40 minutos para explicar o que o produto faz. Ele tem uma experiência com o produto. Eu sempre brinco quando eu estou treinando alguém, ó, você quer comprar um carro, você vai lá, você faz o test drive. Eu estou te oferecendo o test drive com o meu produto. Boa. E aí, se você quiser comprar, nós assentamos, negociamos, achamos a melhor condição, mais ou menos isso. Muito bom. É, dormir melhor, comer melhor, interessante. E daqui a pouco tem mais ainda do que isso, né? Tem cultura, ouvir boa música, teatro. A arte ajudou muito também na pandemia. Daqui a pouco tem Marcelo Veronese aqui conosco. Mas agora eu vou colocar o Fernando Sodré. Porque eu queria, Fernando, que você falasse um pouco dessa feira. A partir de tudo que foi colocado aqui, agora nesse bloco, dessas dificuldades, inseguranças, o que a feira pode ajudar a pessoa para tomar essa decisão? O que vocês têm de prático, né? Que o Américo falou tanto, assim? Olha, Elias, o surgimento da Franchise for You, ele está ligado à minha experiência na Límpidos. Foi essa rede de franquia brasileira que eu constituí há 42 anos atrás. Nós começamos a franquear em 90, e de lá para cá, Límpidos passou a ser somente franquias. E a partir desse momento, de 1990 para cá, a gente testou todos os formatos de venda, expansão de franquias, de todas as formas, o broker, o terceirizado, a equipe própria, a feira de pavilhão, enfim. E eu sentia que tinha uma dificuldade muito grande no processo da venda da franquia, que você conseguia avançar com as pessoas até determinado ponto. Até quando existia, até o próprio Orkut, hoje se fala em feira virtual, mas você faz o contato virtual desde a época do Orkut que você fazia reuniões. O Orkut está voltando, viu, Fernando? Nós descobrimos outro dia aqui, o Orkut está voltando, viu? É, está voltando, é verdade. Nenhum dispositivo apaga, ele sempre modifica. Mas legal, você está falando do Orkut, da época ainda. Então, a gente sentia que existia os relacionamentos no processo de venda, eles iam até um determinado ponto e esfriavam, você não sabia por quê. E o porquê é isso, falta o chamar a pessoa para o cafezinho e aquele contato pessoal, olho no olho. Isso é uma coisa. Em segundo lugar, a minha experiência como franqueador nesses 32 anos, participando de todas as feiras, eu estou em 14 países com a Límpidos, nós operamos na América Latina inteira, até Estados Unidos, Índia, Austrália, Nova Zelândia, participando de feiras na Europa, na América Latina, na Índia. O modelo de feira, de pavilhão, sempre me incomodou muito pelo fato das pessoas irem para a feira, sem isso, existe até hoje no Brasil, as pessoas irem para uma feira sem saber quem vai estar lá. Então, uma feira de franquia é quase que um programa de Domingo da Família. Vamos lá na feira de franquia ver o que tem lá. Então, você tem milhares de pessoas e aquilo é uma coisa maluca, porque você está lá com uma equipe para atendimento, você atende centenas, 300, 400, 500 pessoas e no final, no fringir dos ovos, você peneira aquilo, não tira, às vezes, uma, duas pessoas. Sim, aí é uma perda de tempo, não é? É um processo desgastante, muito caro, pouca objetividade. Então, o que eu imaginei dentro desse processo com base na minha necessidade? Eu não quero saber de falar com 500 pessoas, eu preciso vender uma ou duas franquias nessa cidade, eu quero só falar com poucas pessoas. Então, a Franchise 4U foi criada com o conceito de ser, vamos dizer, um pré-filtro nessa seleção. Nós fazemos as feiras em hotéis de alto patrão, um dia só, colocamos os franqueadores em mesas, cada um na sua mesa, o interessado entra no site, vê as marcas que vão expor, lê, tem informações sobre a marca, ali tem valores de crescimento, descritivos, e ele agenda no site uma reunião com o franqueador na feira. E, a partir desse momento que ele faz isso, o franqueador recebe esses dados e já tem condição de estabelecer um contato com o candidato antes propriamente da feira acontecer. Então, por exemplo, amanhã é a feira em Belo Horizonte. Nós temos marcas que já estão com todos, várias marcas, que estão com todos os seus horários lotados e já, com certeza, já vem contatando essas pessoas ao mês, 20 dias, 15 dias, uma semana, enfim, vários dias atrás, enviando material, fazendo reuniões por Zoom, por Skype, já apresentando o negócio e tirando dúvidas, porque a gente tem que saber que franchise é um casamento e não é possível você pegar a noiva e correr para a igreja. você precisa ter alguns contatos, algumas fases. Então, tudo isso é importante. Então, quando chega na feira Franchise for You, cara a cara com o franqueador, a coisa evolui de uma forma muito mais rápida. Então, por isso que todo mundo fala que a feira Franchise for You é uma feira de resultados incomparável com o modelo tradicional de feira. Nós temos franqueadores que já venderam 24 franquias numa feira e posso até falar o nome, Café Pilão, 24 franquias numa feira. Não é brincadeira. Então, é isso mesmo. É o modelo diferente de feira. É uma feira focada em resultado, onde as pessoas vão ali já sabendo com quem vão falar, com informações prévias, não tem paraquedista, não tem caçador de sacola, não tem gente para provar pedaço de pizza. Estamos ali para fazer negócio com baixo investimento, porque o franqueador também não precisa fazer grandes investimentos na montagem de estandes, recepcionistas, etc. É um conceito low cost. Muito bom. Parabéns, viu, Fernando? Muito, muito legal. Muito legal o que você colocou e parabéns pela experiência te levando a isso. Achei ótimo. e acho interessante também, para você que está acompanhando o programa, o nosso programa é uma revista diversa e a gente traz sempre cultura. É uma feira de franquia feita por um franqueador. Isso, é diferente. Isso mesmo, muito bom. E lembrando que no início do programa a gente falou dessa coisa na hora de fechar o negócio o mineiro gosta de estar próximo. Então parece que não é só o mineiro. Todo mundo na hora de fechar o negócio tem que estar ali tete a tete. E agora nós estamos recebendo aqui na nossa revista um artista que eu admiro muito e é um cara muito legal e muito franco por falar em franqueador em franquia Marcelo Veronese que trabalha com música mas com teatro com rádio também com performance. Veronese, obrigado pela presença seja bem-vindo. Imagina querido que dia que eu vou recusar um convite para trocar uma ideia com você jamais. Muito legal, viu? E você está chegando num momento interessante nós estamos aqui falando sobre franquia e até dois franqueadores que são daqui de Belo Horizonte estão aqui com você o Henrique e o Bruno que falaram da época da pandemia e que um dedo os dois apresentaram resultados positivos também durante a pandemia com mobilidades. E eu queria saber de você queria entrar agora na sua área na cultura e na arte como é que foi durante a pandemia Veronese você que é um cara que está muito próximo ao público para a gente foi bem complicado foi bem difícil ao mesmo tempo um momento de da gente também trocar uma comunicação muito grande com as pessoas foi uma hora que eu acho que as pessoas puderam perceber que não se vive sem cultura não se vive e ainda não e ainda não recuperamos esse setor é o setor que ainda sofre mas nem de longe assim mas não está nem no inicinho do caminho ainda perto do que a gente tinha quando a pandemia começou já não era bom o setor da cultura ele já caminha sempre com um passo muito pesado não é não é tão simples para a gente você é da área você sabe super isso mas eu acho que tem uma coisa da pandemia ter vindo e ter acordado muitas pessoas para esse sentido sabe da gente dizer olha é impossível viver sem produção de cultura cultura é um encontro sem experiência é é é é fundamental né é fundamental mesmo para a existência da gente aqui nessa cidade nesse país nesse planeta em qualquer lugar que você esteja sem produção de cultura é impossível de viver e eu acho que antes da pandemia acontecer esse eu acho que esse conceito ele não estava tão nítido sabe eu acho que ele ficou mais nítido e isso para a gente é importante é muito importante muito bom Vironice bom nós estamos falando de negócios de franquia aqui também e a área de cultura é uma área de economia criativa que também move a ver as pessoas e aí eu queria entrar um pouco nisso assim você tem um trabalho próprio pensando até na questão da franquia mas você também tem um trabalho que homenageia outros artistas por exemplo Marco Ribas você tem um trabalho fantástico com Roberto Carlos como é que é isso de fazer o original e fazer o cover já que a gente está falando um pouco dessa questão da franquia também como é que é isso não sei eu acho que difere no meu caso a gente tem várias possibilidades de abordagem de um tema eu como venho do teatro o teatro é a minha primeira base a minha ideia de abordagem é sempre uma ideia de buscar uma abordagem um pouco mais diferenciada mais única sabe então eu vou eu vou fazer eu vou vou abordar a obra do Roberto e do Erasmo que é o que você citou que é o show não sou nem o Roberto que está em cartaz há 13 anos é incrível uma loucura 13 anos eu não sou uma pessoa famosa gente famosa que eu diga assim não apareço na TV todo dia você não é o Roberto não sou o Roberto e o show chama não sou nenhum Roberto isso mesmo é muito legal mas eu não vou eu não vou vestir terno branco e botar uma orquestra não eu vou fazer um show com guitarra, baixo, bateria rock and roll gritaria, confusão e cerveja tacada pra cima e é isso que eu acho que chama atenção e que pega no coração das pessoas é isso é um a obra existe ela está lá mas tem um tem um toque tem uma coisa de uma identidade de uma identificação que é diferente daquela de onde partiu é o que o teatro ensina pra gente as peças do Shakespeare existem há centenas de anos e todo mundo há séculos sabe o final da história e todo mundo sabe o final da história e qualquer novela que você assista está lá em Shakespeare mas todo mundo vai ver mas quando você quando o Galpão faz um Romeo e Julieta por exemplo isso em cima de uma perna de pau com um cenário um veraneio como cenário na praça na rua na praça do Papa na praça do Papa onde o Bruno foi criado aqui e vestido e com vestido de palhaço de palhaço meio clown e eles continuam contando a mesma história então acho que o teatro tem um pouco esse ensinamento pra gente de dizer você pode contar uma história que já foi contada como você vai contar essa história segura um pouco eu vou atrasar inclusive esse bloco porque você me deu uma deixa pra conversar com o Henrique o Henrique tem uma franquia que é dos Estados Unidos existe há 60 anos mas a franquia não pode ser igual em todos os lugares por isso a identidade eu queria falar um pouco disso assim também tem um limite aí também na verdade existe uma espinha dorsal existe uma espinha dorsal ou seja existe o Roberto e o Horácio isso existe o que a gente sabe é que esse modelo que hoje eu participo e procuro novos franquiazos ele foi criado no início da década de 80 ou seja até um tempo pela necessidade de que uma pessoa que era responsável por boa parte do faturamento americano falou pro dono da empresa falou eu nunca vou ter dinheiro pra comprar sua franquia mas olha aqui o tanto que eu represento pro seu negócio aí eles falaram pra ele e ele propôs vamos criar um modelo você será o teste se der certo nós vamos replicar então hoje não é mais um teste mas anualmente adaptações são feitas você falou disso o Brasil é a bola da mesa e o Brasil tem que ser diferente o Brasil ele é esperado pra ser o maior mercado do mundo a expectativa da empresa é que o mercado brasileiro sozinho seja maior do que todos os outros 17 países que hoje a gente tem o nosso produto mas não pode repetir do mesmo jeito que é nos Estados Unidos não é similar mas não é idêntico é o Roberto Carlos do Verona é wanna be wanna sleep como é que você trabalha isso e que momento que a identidade do franqueado entra você tem um limite pra isso sim a gente sempre tenta trazer as particularidades de cada região uma coisa que envolve o nosso negócio a gente tenta buscar franqueados da própria região opa porque ele vai que a pessoa mora na região mora na região porque essa adaptação da pessoa sair da sua base e ir pra outro lugar até ele adaptar ter o ciclo dele de conhecimento de pessoas lá dentro porque é importante porque o negócio o segredo do negócio é gente é gente tanto internamente como também no seu relacionamento pra fora pra vender porque venda é relacionamento de gente com gente por mais que hoje em dia a gente tenha o lado de e-commerce o lado virtual a gente nunca vai deixar de ter o físico o tete a tete sempre é importante e esse tete a tete você tem que respeitar as particularidades de cada região então muitas vezes você muda um pouco alguns itens então a gente chega a ter 3 mil itens na loja só que o franqueado ele é livre pra montar tirando os itens básicos ele é livre pra montar de acordo com a região dele o que vem demais o que tem procuro não adianta eu querer vender lá na unidade nossa de Goiás um pijama de manga comprido não vai fazer sentido mas aqui em BH ele vai vender dependendo da região no sul de Minas ele vai vender melhor você me falava um negócio interessante todo mundo o Veronese quer ter a franquia na região centro-sul de Belo Horizonte preferente dentro de um shopping mas você falou não eu tenho um lugar aqui em Belo Horizonte que tem potencial é o desafio quando a gente vai pras extremidades algumas regiões fora do grande centro econômico mas existe comércio existe vida existe vida em todas as regiões então toda vez que um franqueado vinha nos procurar a gente já estava com a região centro-sul de BH já tomada a gente avisava pô a gente tem a grande BH a Contagem Betim temos também a região da Pampula inclusive o Castelo a gente vê com bons olhos sempre um franqueado Castelo não vou ele vai lá no bar no restaurante vai na Flame mas para abrir o negócio dele ele não queria até o dia que a gente achou um interessado falando assim vamos lá e a gente sempre apostava internamente e outros franqueados nossos também aquilo ali não vai ser igual da Zona Sul não vai ser igual do Buritis não deu outra deu 3, 4 meses de loja a loja já é uma das que mais performam em BH hoje ele sente que era uma aposta de vocês uma aposta sempre foi nossa mas nunca um franqueado quis encarar e isso acontece em várias outras cidades você está falando isso agora todo mundo vai querer entrar lá a gente tem franquia agora eu peguei a gente tem uma franquia em Corumbá divisa do Mato Grosso do Sul com a Bolívia vendendo colchão em Corumbá vendendo colchão lá tem boliviano que atravessa a ponte e vai lá só para comprar o colchão você queria falar aí essa situação que você estava falando de procurar alguém do local a gente também tem muita essa preocupação então por exemplo quem iniciou esse projeto a Real Prestige aqui em Belo Horizonte foram pessoas de Belo Horizonte e sempre quando a gente vai iniciar por exemplo eu não vou sair de Belo Horizonte pegar um avião ficar um mês em outra cidade não normalmente quando a gente vai abrir outro mercado a gente procura alguém que queira ser um franqueado nós mesmos a equipe que nos treinou era de São Paulo eles vieram de São Paulo nos ensinaram e agora a gente expande então isso é muito importante por essa questão de ter esse não só isso mas o relacionamento que a gente tem que ter para desenvolver qualquer negócio legal nós vamos fazer o seguinte nós vamos para o intervalo depois dessa dica aqui que tem a ver aquilo que o Américo falou lá no início tem o jeito o perfil da pessoa ou seja a identidade está vendo como é que a cultura pode nos ensinar isso quando a gente fala de cultura fica muito mais claro quando o Veronese trouxe o exemplo de como ele trabalha o Marco Ribas como ele trabalha o Roberto e o Erasmo e como que o franqueado também tem que trabalhar a sua identidade conforme o Bruno e o Henrique falaram aqui também isso é importante tá bom a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso BH Todo Dia valeu demais nossos comerciais por favor a gente vai para o intervalo a gente vai para o intervalo